Olá, bom dia, boa tarde, família de Angola, Moçambique, Portugal, ficam ligados. Normalmente, quando damos notícia sobre um parente que morreu, nós também exageramos demais. Vê só. Alô, mãe. Miguel aqui, mãe. Miguel morreu, mãe. Miguel morreu, mãe. Miguel, mãe. Pai, por favor, avisa a sua autora da família, meu Deus. Eu já te fui até, Miguel morreu, pai. Miguel, mãe, Miguel, Miguel morreu. Eu não sei o que é, mãe. E, ah, é assim, é a cena de que nós também exageramos quando estamos dando a notícia sobre um parente nosso que morreu. Agora, veja só um branco. Alô. E, ah, eu só quero avisar mesmo que Miguel morreu. E o óbito vai ser em casa. Sim, vai ser em casa. E, ah, eu só quero avisar.